Olá, mais uma vez, é com grande alegria que chego até você aqui no programa Celebrando Deus. Quero continuar falando com você acerca das quatro marcas da apostasia. Nós estamos dando uma pausa no estudo das 42 estações, mas logo a seguir quero retomar este assunto que é tão importante. Este tema que estamos abordando nesses dias está baseado em 2ª Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 1 a 3. Quando Paulo fala que antes da volta do nosso Senhor Jesus, duas coisas irão acontecer. Essas duas profecias fazem parte das últimas 20 profecias que faltam para se cumprir antes da volta do nosso Senhor. Não somente antes, algumas acontecerão após também. Agora o importante é nós sabermos quais são essas duas profecias. Aqui Paulo vai falar da apostasia e da manifestação do anticristo. Eu chamo sua atenção para a primeira marca. Nós já vimos a primeira palavra lá em Mateus capítulo 24, versículos 12 e 13, que diz que, por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. Porém, aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Estamos vendo a questão do esfriamento do amor, porque esta é a primeira característica da apostasia. Vivemos num tempo de uma profunda frieza e indiferença espiritual. A palavra amor, aqui no versículo 12 de Mateus capítulo 24, é ágape. Ágape é a palavra que define a essência do ser de Deus, porque Deus é amor. E quando diz que o amor vai esfriar, o sentido aqui é de relacionamento. Olhando para Apocalipse, o capítulo 2, os versículos 4 e 5, nós vemos que é uma carta à igreja de Éfeso. O que significa Éfeso? Desejável. Se você estudar sobre a história da igreja de Éfeso, baseado no capítulo 19 do livro de Atos, e também capítulo 20, versículos 19 até o 28, se você estudar a epístola aos Efésios, se você estudar as epístolas que Paulo escreveu para Timóteo, você vai ter um quadro da igreja de Éfeso. E o que aconteceu em Éfeso? Nós sabemos que esta igreja, ela foi louvada por Deus por muitos atributos, por muitas virtudes. Porém, o Senhor diz a ela, que o seu amor estava esfriando. Tenho, porém, contra ti, que deixastes, abandonastes o teu primeiro amor. A palavra primeiro aqui, a tradução dela, significa o melhor do teu amor. O que aconteceu com a igreja de Éfeso? O amor esfriou. O Senhor diz para ela, volta e pratica as primeiras obras. Isso significa que, por deixar aquelas primeiras obras, o seu amor esfriou. O que podemos dizer, espiritualmente falando, sobre essas primeiras obras? Ora, se quisermos saber sobre as primeiras obras da igreja, nós temos que estudar o livro de Atos. No capítulo 2, versículo 42, nós podemos ver um resumo do que significava, naquela igreja primitiva, as primeiras obras. Diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partido do pão e nas orações. Então, aqui nós temos quatro descrições das primeiras obras no livro de Atos, na igreja primitiva. E talvez seja justamente aí que a igreja de Éfeso fracassou. Porque a doutrina dos apóstolos é o ministério da palavra. Eles fracassaram na palavra, eles fracassaram na comunhão, no partido do pão e nas orações. Então, nós temos que observar o quanto isso é sério, porque este é o esfriamento do amor. Nossos dias têm sido caracterizados por isto, por uma frieza espiritual, por uma indiferença espiritual. Muitos não têm percebido como o inimigo está roubando seus afetos, seus relacionamentos com Deus. Muito daquilo que nós temos chamado de amor a Deus é ativismo. Procuramos fazer coisas para Deus, para atrair Deus. Mas, na verdade, não temos sido fiéis a Deus. Não temos feito algo fundamentado no amor, com uma dedicação, com uma consagração, com uma entrega. Que Deus possa nos abençoar. Que o seu Espírito possa nos convencer dos nossos pecados, das nossas falhas, da nossa frieza, da nossa indiferença. Que Deus te abençoe. Espero contar com a sua audiência no próximo programa Celebrando Deus.